e aí galera beleza vamos aqui para mais um certo e o cf hoje é contra quem mesmo que eu ver que mordecai e para esse nome aqui monarro alguém sabe esse nome aí por favor meu inglês é péssimo mas é isso é essa galera é certo é certo nessa curva que o tubo este planei é porra meu é certo que ela é certo vamos que vamos nessa porra e caralho a mano meu deus o meu irmão no cara viu tá tela preta só velho tá tá dando outro nosso tá lagando pra caramba aqui velho e nem é eu que tô gravando e eita porra o bicho tava escondido aqui meu mano que isso cara tem vagando cf caralho bicho tava escondidinho aqui meu quando eu apareci o bicho pulou na minha frente nem esperava que eles naika ver vou pegar ele agora vai 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 ele cutu quero ver agora foi eles aumentaram o recuo da fama, por acaso? Nossa, ninguém responde a gente, acabou aguado Nossa, o cara rushou o genealão aqui, ó Te peguei Genealão, 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 posta aí, posta aí, Teprey Pega, Teprey, carai Não dá, mano Perdi visão Ah, costa, mano, ó Ninguém avisa a costa Ai, cara, como é que eu errei esse cara, meu Mano, minha mão tá tudo suada, peraí, vou lavar a mão Vai, Rita, o cara tá de costa, Rita, vai, Rita Que louco, mano Snipe, fila lá Não levanta Ah, ele tá mirando aí Ele subiu no bagulhinho Não levanta Não dava não, cara Todo dia que você ia tomar, eles iam subir aqui, ó Prepare a bomba 1,2 Nossa, mano, que nojo 0,3 Início da rodada Início da rodada Tem que ser rápido o bagulho, mano Olha, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, dá pé, dá pé, vai Alguém, dá pé aqui Rápido Dá pé, dá pé Ô, Bizerra, dá pé aqui Sei lá qual o nome dele, mano Granada Meu Deus, quase pulei Meu Deus, quase pulei Dá vida aqui, Lucas Iti Ai, droga Eu tô me dando Ah, velho, o bicho tá lá no No Chaca, derrui, chaca, derrui Tem aí, tem aí, santo Tem aí, santo Ah, velho, eu sou capão demais, velho Meu Deus, mano O cara é capão, eu, velho Prepare a bomba Nossa, eu travei senão eu tinha matado geral nessa porra Início da rodada Que bom Dá pé pra eu me subir Empolgante Não tem pule que tá gravando Então Gravar, a galera gosta do canal De CF no canal Bora, mano Olha aqui no bomb, cara O cara rushou já Não levanta aí, não levanta, não levanta Não levanta, não levanta Pode levantar, pode levantar Ah, VSS cutuca home bad Ganada Ó, então, o VSS tá lá no fundo, lá Ele tem um fuzilher double door Saiu Saiu Tá indo pro fundo junto com o VSS Nossa, velho Aí, aí, Hitler Hitler Saiu na esquerda aí Vai ver o médico Azul Cuidado com o médico aí, Yuri Lá o médico, é ó Caralho, não conseguiu lançar, velho Granada Usando TP aqui Usando TP Meio da rua, meio da rua Meio da rua, meio da rua Rodada bem sucedida Auuu 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 Ruixou no T-Play Plante a bomba T-Play é pica da galáxia, cara Início da rodada Lançando granada Bomba adquirida Meu Deus Lançando granada Granada Nossa, ranqueou o THS do cara, mano Do excesso da saca de arroz Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Auuu Lixão, lixão tem Tá pensando? Tá pensando? Ai, carai Tô levando dano Tem um sniper lixão Merda, caraa Eu buguei ali, véi Estou enxerguei Estou enxerguei Puxou, Cláudio Não dá, não dá Ah, meu Deus Buraco é rápido Isso aí, ó Lá no cantinho, ó Tá o... Bomba plantada O engenheiro tá plantada Banto, ó Essa o médico O médico não é É Por que que o Hitler tá parado lá na base, mano? Ó Tem um médico saco de arroz E o... Dois médicos Errei os tiros nos caras ruxando todinho Ooooooo Tá janelão hoje Puxou Tá janelão Tá janelão Tá janelão Tá janelão Tá janelão Fui, véi Tá janelão Tá janelão Tá janelão Descemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Tá insano sozinho, é dois. É dois cara. Senhor do céu. Nossa, tô só do pó, meu Deus. Cara, foi uma rodada. Meio da rua tem, meio da rua tem. Tô só do pó, mano. Boa, tem pra aí. Vai um defusão, vai um defusão. Ah, puta que pariu. Bomba desarmada, rodada bem sucedida. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Cara, vi a arma. Eu fui lá te ver a bomba, os cara... E aí, eu vou... Um... Vencemos a rodada! Equipe inimiga eliminada! Sinto muito, mas eu decidi que eu vou quitar! Boa noite, meus queridos! Boa noite! Boa noite! O líder, o responsável tá presente aí? Boa noite, caralho! Hum? Tô o que? Não entendi! O líder, o responsável tá presente aí? Whisper, o Whisper tá aí, o líder! Whisper! Whisper tá aí? Tchau! Tchau!